Dilma conversava com jornalistas pouco antes de participar da Feira Internacional das Tecnologias da Informação e das Comunicações, a Cebit, em Hanover, Alemanha, quando foi atingida no pé por uma barra de ferro. A expressão de dor foi visível. Isso é uma forma de protecionismo. Mas ela levou a situação com bom humor. A assessoria do Palácio do Planalto informou que a presidente foi atingida no pé pela queda de uma barra de sustentação da corda divisória que a separava dos jornalistas. Segundo a assessoria, o que ocorreu foi somente um susto e a presidente não necessitou de atendimento médico. Falha de protecionismo. Isso é uma forma de protecionismo. Ai, 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 coitado. Passou. Vou mancar até amanhã. Logo agora. Mas tem um outro problema.